Bom dia gente Tô fazendo um videozinho aqui Eu tô aqui sorrisinho no rosto aqui, mas Eu quero expressar a minha indignação aqui no mercado forte atacadista Vim aqui comprar hoje, tá aqui minha notinha fiscal Do forte atacadista, tá aqui E eu estou com uma promoção bem bacana Você compra acima de 500 reais, conforme deu aqui, né, que é compra pra lanchonete Acima de 500 reais você entra numa gabine, numa cabine de vento Tem um misturadorzão grandão embaixo, alguns papelzinhos pra cima Aí você pega um papelzinho que é um prêmio Eles te dão um prêmio O rapaz da minha frente ganhou um faqueiro, bem bonito O outro rapaz ganhou uma cafeteira Eu queria uma cafeteira também Falei, eu vou entrar nesse túnel Entrei no túnel Começou o vento Peguei um papelzinho Saí da gabine todo feliz Uma 50 pessoas me olhando O que que esse cara ganhou, o que que esse cara ganhou Fui pegar meu prêmio Seda Liso perfeito Eu me senti mal Eu peguei esse prêmio, tiraram foto de mim com meu prêmio E tô indo pra casa com meu prêmio Só se for pra enfim Eu não sei o que que eu vou fazer com isso aqui Mas tá bom Obrigado Parabéns forte pela promoção Parabéns ao mercado aí pelos prêmios, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? E quem ri já sabe, né? Tubo Fogo tá ali esperando vocês que riem de mim, tá bom?